Música Com a sua câmera Canon, você pode escolher a lente ideal para os seus registros. A dica do videosolution.com.br é a lente AF-S18-135mm, f-stop de 3.5 a 5.6 IS. A lente funciona como grande-angular ou como telephoto, com uma distância focal versátil de 29 a 216mm no formato full frame. Ideal para o uso no dia-a-dia, ela é projetada para câmeras SLR digitais APS-C. Com um design leve e compacto, a lente mede apenas 4 polegadas e pesa aproximadamente 450 gramas. Os 16 elementos, sendo um de vidro UD em 12 grupos, garantem excelente nitidez às imagens. A 18-135mm captura uma faixa de ângulo de visão FOV, em torno de 74 a 11.3 graus, largo o suficiente para a maioria das paisagens e longo o bastante para capturar assuntos mais distantes. Ela possui também foco mínimo de 46cm e um sistema de focagem interna. O exclusivo sistema de estabilização de imagem S da Canon tem até 4 pontos de controle de tremido para fotos em condições de baixa luminosidade. Guarde momentos especiais com facilidade. Para você que pretende investir no seu profissional, é só acessar o nosso site, videosolution.com.br. Legenda Adriana Zanotto